Hoje o baile vai ferver Vai, vai, vai rolar a ousadinha Até o amanhecer Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha Até o amanhecer E tô sustentado do jeito que eu queria Fuhat, tudo, tudo Cadena Fieta! Vieta na Fieta na Pica! Vieta na Pica! Fica, 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 fica Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer E gostei, tá do jeito que eu queria Fica, fica, fica 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 Fica